Fala com o Sapão, família Levei ela pro motão E só foi bagulho doido Viciou no soca-soca Dos menino tenebroso O negócio ficou quente Ela perdeu a noção Ficou de quatro, ficou de lado Não perde a concentração Ela desce, ela sobe Então toma um rachadão Calipão, calipão, calipão Leva todo mundo do céu É esse Zane no beat Diferente pra caralho Ah, tá sacanagem, caramba O papo do estouro, é mais um, hein? No model ficou malucão Levei ela pro motel, e só foi bagulho doido Viciou no soca-soca, dos meninos tenebrosos O negócio ficou quente e ela perdeu a noção Ficou de quatro, ficou de lado, não perde a concentração Ela desce, ela soca, então toma um rachadão Fulcari balcari balcari bã, tanta puta dos Ah, tá que sacanagem, caramba, papo de estômago, é mais um aí, no model ficou malucão. Fala com o Sabão, família! Mais uma, né? Eu cheguei no brega funk, o DJ já foi saltar, o hit do canibal, pra maloca balançar, as maloca tá foda, elas roxas de pressão, cada volta daqui eu troco ela descia. O bubu bota tudo de quatro, essa pancada rajadão, transminuto de prazer, tu se enche de tesão, transminuto de prazer, tu se enche de tesão. Se joga, mulher!